Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar alguns looks que eu montei na Zara aqui de Dublin e cara, eu pirei quando eu entrei na loja e eu tô louco pra mostrar esses looks pra vocês, então bora lá, vamos direto Primeiro look que eu montei lá foi esse aqui com esse casaco azul, cara, esse casaco ele era muito maneiro e aí é o seguinte, vamos lá, quando você for pra um lugar aqui de extremo frio, igual eu tô aqui, eu já cheguei a pegar quase sensação de menos um esse aqui é o quarto ou quinto dia que eu tô aqui, já tô perdido e aí, então, na dúvida, na hora de montar um look desse, é o seguinte, você pode montar uma base preta, com look todo preto é até o que eu tô aqui agora, tá vendo? Ó, tô com a blusa preta por baixo, o cascol também ele, no vídeo, ele pode estar parecendo preto, mas ele é um azul bem fechado e aí eu também tô com uma calça preta e aí eu joguei esse casaco mais claro e aí, nesse, aí, eu tô com esse gorro aqui, que aí ele também dá uma quebrada e aí os acessórios você pode colocar numa cor diferente, mas vamos lá, vamos voltar pro look que eu montei lá na Zara que é basicamente isso, essa bota é minha, eu tava com ela no dia e aí eu coloquei essa calça preta, cara, essa calça, ela era, é, tipo, moletom, sabe? e aí, eu tô com ela aqui na, o look aqui, é, e ela era, tipo, de moletom mas assim, era o moletom mais grosso, sabe? Que dava uma esquentada e o que eu achei muito legal nas calças que eu vi aqui na Zara, é, que é o seguinte elas vêm, é, normal, tipo, como se fosse uma calça, é, uma calça skinny, mas não aquela skinny muito justa mas quando chega no joelho pra baixo, ela é bem justa e aí fica uma pegada bem legal, eu gosto ah, e o cadarço alongado, lá na Zara do Brasil tem algumas calças com cadarço alongado mas não tão alongado quanto as calças que eu vi aqui nas lojas aqui de Dublin mas esse vídeo especificamente da Zara e aí, eu coloquei essa camiseta, é uma camiseta de malha preta e por cima, eu joguei esse casacão cara, o casaco esquenta de verdade e aí, o que eu achei mais maneiro, tipo, que ele é compridão e aí, você pode usar ele aberto ou fechado, de boa e aí, a diferença que eu achei, tipo, você fecha ele e aí, ele fica um casaco fechadão, retão mas ele tem, mais ou menos, na altura, assim, do quadril, da cintura é que a nossa cintura não é onde a gente, a maioria das pessoas acha vou até ficar em pé a maioria das pessoas acham que a cintura é aqui, onde pega o cos da calça mas não é a cintura, na verdade, gente, é a parte mais fina do tronco então, a cintura é aqui, tá vendo? você vai procurar no seu corpo a parte mais fina então, não é aqui isso aqui é quadril e a cintura é aqui explicado esse tutorial de onde é a cintura esse casaco, na altura da cintura que agora a gente sabe que é um pouco mais em cima não no quadril, como a gente costuma dizer ela tem, tipo, um elástico por dentro que você puxa e ajusta e ela dá uma cinturada e aí, quando fecha, fica nesse visual aí eu achei bem mais legal puxando um pouquinho, sabe? pra dar uma cinturada mas, se você não quiser, pode usar ele abertão sem dar essa cinturada porque vai ficar uma pegada bem street e aí, falar em street, gente muito look street que tem nas lojas aqui e aí, vocês vão ver que a coisa só vai melhorar próximo look que eu montei eu continuei com essa calça e coloquei essa sobreposição que é uma camisa de malha por cima de uma camisa por baixo ela era uma camisa não chegava a ser um moletom mas era uma camisa, sabe? um pouco mais grossa e aí, cara ficou muito estiloso esse look já é uma pegada como o outro assim, não como o outro, né? porque vai vir um aqui que é bem street mas, enfim ele já tava com uma pegada um pouco mais street claro que, assim esse look aqui eu montei pra gente do Brasil aí que a gente consegue usar esse estilo de look aí na rua aqui, em Dublin é impossível usar esse bom, impossível não, né? eu vejo uma galera aí usando mas, assim, a gente que é do Brasil vir pra cá a gente não consegue porque a gente não tá acostumado com esse frio aqui não sei a galera do Sul mas, pelo menos, assim a galera ali do Sudeste não vai tá tão acostumado e aí, não vai conseguir sair com esse look aí na rua é... e aí vai precisar de um casaco e tal mas, enfim você chegou num lugar tirou o casaco você vai tá com esse look aí muito irado antes, vocês me perguntem os preços, gente nem todas as roupas estavam com etiqueta então, pra não ficar aquela bagunça de com etiqueta sem etiqueta eu acabei não botando o preço de nada mas o valor na hora que você converte o euro pra real dá, basicamente, o mesmo valor das peças do... do... da Zara do Brasil mas, pra quem ganha em euro vai pagar em euro sai muito mais barato tinham peças ali que era, tipo, 20 euros e, assim, na Zara do Brasil a gente não encontra nada a 20 reais mas, enfim pra quem mora aqui trabalha aqui recebe em euro os 20 euros sai como se fossem 20 reais pra eles mas, enfim é isso por isso eu não tô colocando os preços na tela porque na hora que converte dá quase a mesma coisa e aí, bora pro próximo look esse look aqui que eu montei, gente inspiração total é o seguinte a calça que eu tô é uma calça minha mesmo é uma calça camuflada que, se eu não me engano ela é da C&A e por baixo não, nesse dia por baixo eu não tava com a calça térmica eu tava só com essa calça mesmo e aí, por cima eu coloquei a... essa jaqueta ela é uma jaqueta jeans e aí eu fechei essa jaqueta toda e aí joguei por cima esse sobretudo gente muito top esse sobretudo e é muito engraçado porque assim é a primeira vez que eu venho aqui pra fora pra quem já me acompanha sabe pra fora aqui pra Europa nunca tinha vindo pra cá e eu confesso que eu me espantei aqui com frio eu não imaginava é porque eu nunca senti tinha sentido um frio desse na vida e é muito frio e realmente dá pra usar essas roupas na rua porque antes eu ficava assim gente, será que não é meio exagero? gente, não, não é exagero e a galera aqui anda com esse estilo na rua sobretudo casaco grandão capuz grandão com pelo então assim a galera realmente anda dessa forma aqui na rua então pra cá pra Europa dá pra usar pelo menos aqui em Dublin onde eu tô tá, aqui na Inglaterra na Inglaterra não na Irlanda dá pra... eu já tô viajando porque daqui eu vou pra outro lugar enfim depois eu vou contando mais pra vocês sobre isso aí aqui dá pra usar esse estilo de roupa beleza? então se você tiver viajando pra um lugar bem frio cara, pode pegar esses looks aqui esse aqui como referência principalmente beleza? e aí vamos agora agora gente aí agora foi a hora que eu pirei total dá uma olhada nessa calça eu até gravei um quarta 3 em 1 com essa calça essa calça total street com aquela faixa na lateral com as palavras e tal eu falei sobre isso lá no no vídeo do ano passado de previsões de tendência 2020 e aí enfim aqui tem muita peça de roupa nesse estilo embora no Brasil né eu até falei que eu não sabia se essa só tinha peça na verdade não pegou mas eu não tanto quanto eu tenho visto aqui bastante roupa nessa nesse estilo e aí ela era gente ela era uma calça jogger não era jogger porque esse modelo aqui é um modelo me mistura de jogger com saruel com calça cargo enfim deu uma misturada e deu esse estilo de calça aqui que ela gente ela quando chega no joelho pra baixo ela ajusta mesmo sabe é bem justa e da parte do joelho pra cima ela é como se fosse uma calça jogger e aí ela tem esses bolsos aí que já é um bolso estilo calça cargo e aí eu me amarrei demais porque tem na lateral tem um pouco na frente e aí pra fechar com chave de ouro dá uma olhada nesse eu tô olhando pra baixo porque eu tô olhando pro celular aqui pra foto dá uma olhada nesse casaco cara gente que casaco irado muito irado com essas estampas aí em pb curti muito esse look aqui é um dos meus preferidos na verdade vai olhando todos os looks que eu vou mostrando aqui e vai dizendo nos comentários qual é o seu look preferido ou qual a sua peça preferida beleza vai me contando aí e aí o outro look que eu coloquei ainda com essa calça foi esse daqui e aí gente outra parada que eu tenho visto muita galera usando por aqui geralmente eles usam tipo assim um look meio neutro e aí eles pegam uma peça com uma cor bem forte tipo amarelo azul aquele casaco que eu mostrei aquele tipo de tom de azul é verde também já vi neon laranja neon verde neon e aí eles jogam tipo um casaco sabe dessa cor ou algum acessório eu tenho visto muito isso aqui pela ou tênis tipo assim um look todo preto e aí o casacão preto e um tênis tipo sabe um tênis amarelo eles costumam fazer muito isso por aqui e eu curto muito que é tipo color block sabe que é dar esse contraste ali nas cores muito legal e aí eu coloquei esse casaco amarelo esse casaco top demais ele não é fluorescente ele é amarelo mas é o amarelo mais forte mas não chega a ser fluorescente e aí eu coloquei com essa calça gente acho que qualquer coisa que coloque com essa calça aqui não tem como ficar ruim e nesse dia eu tava com essa bota mas cara com tênis branco nossa ia ficar irado demais essa calça aqui até agora eu tô quase voltando lá pra comprar é porque assim eu vim pra cá pra fazer o intercâmbio cultural e aí eu confesso que eu não trouxe muito dinheiro e aí enfim eu tô segurando sabe aquele medo de comprar e depois achar uma parada mais legal então assim eu tô olhando tudo tô garimpando tudo visualmente gravando os vídeos aqui pro canal pra depois voltar e ver o que que realmente eu vou comprar porque se deixar pela emoção cara tu leva a loja inteira então segura a emoção porque compra embora compra seja emoção a gente tem que segurar pra fazer com a razão senão depois enfim né a gente acaba gastando dinheiro demais e aí o próximo look que é o último look que eu montei antes de eu falar do último look pra você que é novo por aqui ou não tem me acompanhado no Instagram cara eu tô aqui pra fazer esse intercâmbio cultural eu vim com a eplanet que é uma agência de intercâmbio eu até frequentei algumas aulas aqui de inglês pra ver como é que funciona como é que é tô gravando tudo aqui pro canal tem uma playlist aqui que é intercâmbio eu já até fiz eu tô gravando aqui no quintal da residência estudantil que eu tô ficando e já tem um vídeo aqui no canal com o tour da residência eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo tanto o tour quanto o link do intercâmbio inteiro pra você ver a escola que eu tô estudando eu fiz o tour da escola mostrei como que faz o nivelamento pra chegar aqui pra você saber em qual turma você tá enfim tá tudo explicadinho aqui na descrição do vídeo os dados da eplanet também que é a agência de intercâmbio tá tudo aqui embaixo beleza? e aí bora lá pro último look que assim eu gostei muito também ah e tem muito vamos lá eu coloquei continuei com a calça com essa calça preta com essa faixa lateral essa calça que é uma mistura de jogger com cargo com saruel e deu essa calça aí maneiríssima coloquei esse casaco branco com essas manchas de tinta pra galera que assistiu o vídeo que eu falei aqui no canal de previsões de tendência 2020 viu que eu falei sobre esse lance de roupas pintadas personalizadas sabe com mancha de tinta ou sabe algum desenho enfim algum tipo de arte com tinta sabe tinta a mão nada sabe perfeitinho uma parada bem livre bem a mão e eu falei sobre isso na previsão de previsões de tendência 2020 eu vou deixar até esse link aqui nesse vídeo aqui na descrição do vídeo porque eu encontrei muita coisa do que eu falei naquele vídeo aqui então eu acho que eu acertei quase tudo e aí esse casaco tá nessa pegada tem vários casacos assim e eu tive que escolher um pra poder mostrar aqui pra vocês e eu coloquei esse branco gente se liga nesse casaco que irado e aí ele dá uma quebrada na calça preta se tiver com uma bota mais escura estilo que eu tô eu peguei um P mas de repente se você pegar um M e o ombro não ficar a costura do ombro não ficar muito caída vai ficar legal vai ficar um estilo bem street mesmo que a costura fique caída se esse for seu estilo sabe fazer uma parada mais street se cabe no seu lifestyle vai fundo que tu vai se amarrar então é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham curtido os looks da Zara me diz aqui o que você mais curtiu e a gente se vê por aí ou lá no Instagram me segue no Instagram que eu tô mostrando tudo por lá esse vídeo aqui eu tô postando enquanto eu ainda estou viajando então lá no Instagram você ainda vai ver tudo que tá rolando por aqui beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau 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 tchau